O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo, meu ser de luz, terça-feira abençoada será com certeza. Meu ser de luz, se alguém quer te machucar, sinta a dor que eles escondem, se alguém mente para você, procure o vazio que eles guardam, nunca se ofenda pelos defeitos dos outros, corrija os seus, o máximo que puder, seja gentil com quem mais precisa, não se prenda em preocupar-se só com você quando a vida te abençoou e te concedeu, ser um ser de luz em meio a tantas trevas. O amor é a chave, meu ser de luz, terça-feira abençoada. Vou mandar um abraço e um beijo aqui para o pessoal que diariamente vê o nosso horóscopo. Meu ser de luz, Pedro Sandro, Rádio Meio Norte, programa Pídeo Tocou, das 7h às 11h da manhã, o link está na descrição para você ouvir o programa todos os dias das 7h às 11h. Vou mandar mais abraço aqui para os meus seres de luzes que diariamente ouvem o nosso horóscopo. Seguindo um abraço aqui para os nossos fiéis leitores, A minha querida Borges, Amélia e para também para Gesiane Oliveira, que comprou o nosso mapa astral. Gesiane, aquele abraço. Meus seres de luz, bora para a leitura. Horóscopo de hoje. Horóscopo. Sargitário. Comece o dia agindo com cautela na hora de lidar com dinheiro. Se tem plano de conquistar uma promoção ou se busca um novo emprego, siga a sua intuição e tenha cuidado com o imprevisto e com a concorrência. A lua continua infernizando o seu astral nesse dia de hoje, mas também deve destacar o seu lado intuitivo desconfiado, o que nem sempre é algo ruim, Sargitariano. Mas não se preocupe, logo ela entra em seu signo e renova a sua vitalidade, valorizando o seu lado confiante e atrevido. Só preste atenção no recado de Mercúrio e Plutão. Se não, você vai sim se estressar hoje. Misturar dinheiro e amizade quase sempre é uma péssima ideia. Então, fica a dica pra você de Sargitário. Na paquera, vai se sentir confiante para tomar iniciativa e se aproximar do crush. Deixe seu bom humor falar mais alto se já tiver alguém pra chamar de seu. Aquele beijo na boca, aquele carinho, aquela massagem é hoje. Pode se encantar sua cara a metade. Faça a sua parte e não deixe o seu relacionamento cair na monotonia. Pra você de Sargitário, que está solteira, a compatibilidade amorosa é com Capricórnio, Libra, Leão e Virgem. Pra você de Sargitário, você gostou da leitura? Fez sentido pra você? Então curta, compartilhe e mete o dedo pra se inscrever no canal. Meu ser de luz, que essa semana seja abençoado. Que quem você ama e te ama em dobro. E que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Que quem você ama e te ama em dobro. Fala pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo o que o universo me dá. Eu sou grato por tudo, eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pelo meu dinheiro, eu sou grato pelo meu emprego. Tá bom? Faça pra você mesmo. Eu escolho ser feliz, gratidão sempre, meu ser de luz. Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder, apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa e como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. Uma pastel também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte. Seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral R$24,90, boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela. Tá bom? 439-996-43321. 439-996-43321. Fala comigo, astrólogo Michael. Estou te esperando. R$24,90. A promoção está acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pade travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. R$24,90, boleto ou cartão. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.